Fala galera do YouTube, eu sou a Tamara Real, estou aqui com a Josipólito e Nathalie Luiz e hoje nós vamos dar o passo a passo da coreografia Cria de Caxias da Pocah, tá? Então vamos começar. Mão em cima, batendo palminha em quatro tempos, tá? Um, dois, três, quatro. Vou pisar, frente, um, dois, atrás, quatro, ombrinho, cinco, seis, sete, oito. Na frente, um, dois, atrás, três, quatro, seis, sete, oito. Vou andar pra frente de ladinho com o braço cruzado, tá? Um, dois, marco em cima, quebra. Um, dois, voltei. Um, dois, marquei, marquei, sete, oito. Vou pro refrão, tá bom? Vou fazer a mãozinha aqui na boca, depois a mãozinha aqui embaixo, tá? Vou fazer um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três, quatro. Fechei, vou na frente. Vou, volto, dou uma quebradinha. De novo. Pa, 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 fechei. Frente, trás, mete bronca. Aí eu vou deslizar pra baixo do lado direito, tá? Um, dois, em cima, em cima. Voltei, em cima, em cima. Somente isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam as nossas páginas, tá bom? Compartilha, curta os vídeos. E é isso. Se você quer ser um instrutor dançar, se juntar à família, entre no nosso site, tem todas as informações necessárias pra vocês, tá bom? E vem dançar. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Tchau.